Começou na férias, certo? Amém! Amém! Olha o carro como que tá, filho! Olha o carro como que tá, chapéu! Chapéu de férias! Partiu? Vamos receber nossa mesa nova? Na hora que começou... Colocar o chapéu aqui, começou as férias, filho! Esquece! Receber a galera lá, a família toda... Vai ser como? Pesado! Vamos acompanhar aí... Tudo direto aí no canal da... Além da pele, a nossa... Lifestyle um pouquinho, né? Um pouquinho da nossa vida aí, né, mano? 10 diazinhos de folga aí... Quem não é inscrito no canal, então... Se inscreve aqui, ativa as notificações... Já acompanha tudo que vai rolar na férias... Que vai ser como? Tá ligado, né? Imagina! São duas e sete... Vamos lá receber as mesas do... Rapaziada do BH Futimeza que tá levando pra nós, fechou? Tem mesa de futimeza... Vamos fazer até uns desafios lá, quem não perdeu toma uma, fechou? Tamo junto, até mais! Bom dia, Fran! Bom dia, Fran! Quatro dias, brazado! Pega uma zona aí, né, Fran? Mas tu acredita que eu cheguei só na areia com a praia e fui dormir? Só cheguei com a praia e dormiu? E dormiu? Tem o Adriano Souza, campeão mundial de surf... Mas eu tô bravo com esse cara aqui... Que onde te emprestou o carro de... O carro pra ir lá... Pra ir lá no Gui... Tu viu o que aconteceu com a porta, viado? Que que aconteceu? Aconteceu que ela tá rasgada... Vai lá ver... De novo? De novo... E aí, Fran? Tá maluco? Azul dentro da porta dos outros... Mas tá estrago, né? Vou te falar... Porque não pariu... Deve ser um carai... Você ficar gritando na frente da casa dos outros igual a uma garça... Os vizinhos ficarem bravos... Vem aqui... Nossa, colocaram até um negócio azul aí... É, pra molhar, né, mano? Tava chovendo aí, ó... Nossa, hein... Só que é facado aqui isso aqui... Caluco? Aqui, ó... Nossa... Facado isso aqui, carai... Que isso é da velha... Pode até guardar o celular... É, bom... Não sei... Caralho, rasgaram o bagulho... Dá pra fazer pelo menos um vídeo com o celular... Mas tá pra abrir aí, descendo a capota... Não, mano... O bagulho é sério... O que aconteceu? Você deve ter ficado gritando igual a garça... Na frente da casa do guionte na festa... Os vizinhos ficou bravos... Foi lá... Viu esse carro parado lá... E deram uma facada na Porsche aqui... Porque sabia que... Que era você que tava com ela gritando lá... Aí não anima, né... Você não pode ficar gritando naquela casa dos outros... Aí os outros ficam bravos, velho... Mas não dá pra ninguém lá... Hoje vai ter pagode... Pelo amor de Deus, filho... Não vai causar problema aí... Já chega... A Porsche tem que ficar aqui com... Com... Agora capa de chuva, mano... A Porsche conversível... Primeiro capa conversível, né... Tomar no corpo, tá ligado... E aí, Fran? Psh... Legal... Até mais tarde, velho... Começando mais um dia... Começando mais um dia... Começando mais um dia para o canal... Um ótimo dia, raro que tá no sério... Assim... Ó, alguma coisa... É o bagulho da porta, mano... Onde tá o bagulho? Achei aqui embaixo... Quebrou a porta... Quebrou a porta... Quebrou a porta... Não... Não... Quebrou a porta... Não, não... Pegou a mão dele... Não, não... Pegou a mão dele... Não, não... Pegou a mão dele... Não, não... Pepe quebrou a porta... Oh... Quebrou a porta... Pepe quebrou... Da minha credida... Pepe... Quebrou a porta... Mano, tá louco... Mas e tu que fez isso? É... Quebrou a porta... Mano, já tava aí... Não, é... Eu vim pegando do chão... Eu peguei aqui e falei... Nossa... Que isso... Tchau, tchau, tchau... Não... Que tchau, tchau, tchau... Fratello... Tu tem que dormir... Vai, vai, vai... Não... Explica pra ele... Explica pra ele... Que isso é uma cama matrimonial... Então significa que a gente tem que dividir pra duas pessoas... Você não pode ficar aí, mano... Não... Fala pra gente... O que que aconteceu nessa porta aqui, ó? É... E o Adão amanhã quando acordar? Não, não, não... Mano, fodeu, tá ligado, né? Se amanhã o Adão acordar e ver isso daqui... Ô, amigo meu, não tô sabendo de nada... Cadê isso daqui? Aqui, ó... Vamos colocar na bunda no mazinho isso daí? Bom, acende a luz aí, vai, mano... Acende a luz aqui, vai... Vamos colocar na bunda no mazinho, vai... Ô, ô, ô... Eu sei, mano... Eu vou mentir com você... Será que eu vou mentir com você, mano? Será que eu vou mentir com o doidão de um lugar? Eu vou tentar pôr... Para, mano, para, tio... Tenta pôr... Tenta pôr... Aconteceu que parou o pagode... O cara trouxe um saxofonista pra fazer um bagulho especial, né? Falou pra ele fazer um bagulho especial pra nós aí... Não, mas... Aí o cara emprestou o saxofone pro Pepe... É porque todo mundo tava tocando o negócio... Mas eu vi você tocando saxofone pro último ali... Depois todo mundo vazou... Você sumiu também... Tem um visto... Eu vim limpar a bagunça... Achei o saxofone na piscina... Mas poderia não ter sido aí... É, não sei... Mas eu sei que apareceu a foto... Aí tá a foto agora na internet já... Entendeu? Qual é a foto? Qual é a foto, cara? Tá a foto aqui, filho... Quem lembra do mazinho ontem comentava? Qual o mazinho comentava? Mandaram uma foto anônimo... Entendeu? Mandaram uma foto no meu WhatsApp... Do Pepe... Tocando saxofone na piscina lá no fundo lá... Ele nem sabia... Ele falou que ele não sabia de nada... Na verdade tava acontecendo... Vou passar porque é muito isto... Mas você vê ó... Ele tá com o saxofone... Olha lá ó... O cara veio fazer homenagem ao saxofone... Feijão do sax... Brabo... Esse saxofone custa caro... Viu, filho? Aí ó... Tá ele dançando aqui com a minha sogra... Mas já não tá mais comendo... Se bobear aí... Passou a tora na sogra também... E... O negão fica louco... O negão fica louco... Eu não tô duvido... Eu não duvido... Ele tá com muita dança... Aí... Chegou de manhã... Ó... Chegou... Olha o chinelo como ele tá... Chegou de manhã... Olha lá ele com saxofone... Olha lá... Tá vendo? Ele e o Tavares ó... Mas o Tavares ó... Tava tocando no negócio... É... Mas ele tava tocando... Aquilo ali... Não apareceu no bagulho... Olha lá... Você com sax... Ó... Ó aqui... Não tem como negar, filho... Ó... Na piscina... Na hora da manhã... Ó... Olha catando... Olha isso... Que céu de água do saxofone... Aí vem ele de manhã... Dona Gil sem braça lá... Da cor doida... Tá nativa... Na Itália... E aí... Chegou de manhã... Trouxe a perereca... Olha pra casa... Safadão... Safadão... Trouxe a perereca aí... Ó... Tem alguma coisa a ver com saxofone... Na piscina ontem ou não? O saxofone tá na piscina... Cara... Você tem alguma coisa a ver com o tio? Tem... Não... É... Você foi visto pela última vez... Olha isso... Dona de cachorro... Parece que esse cachorro... Que bagunça a casa... Olha lá... Ó... E olha o porcentagem... Acho que é ele... Ó... Ah... Não tá dando pra clicar aqui... Ó... 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 Aí mandaram essa foto pra mim hoje... Anônimo no Whatsapp... Essa também ó... Precisa devolver os sacos pro Feijão... Entendeu? O Feijão tá brabo já... Seguiu o Feijão... Feijão tá brabo... Caraca... Cinco dias foi... Três na Guile... Que ele quebrou... Rasgou o teto da Porsche... Que nem sei quanto custa isso... E o saxofone é quinzão... O cara já quer quinzão... Não sabe... Ó... É louco... Não é tudo isso não... Não me enrede... Nosso canal aí... Pra ajudar esse italiano aí... Pra mim não ter que descontar tudo dele... Porque senão a gente vai ter que trabalhar uns cinco anos... Já de graça... Já... Só o teto da Porsche... Fala aí ó... Parar aí... Gente... Tamo de férias agora... Graças a Deus... Graças a Deus... Tem um pouco aí... Cês vai ver... Teve... Porsche rasgado... Rasgado o teto da Porsche... Saxofone na água... Mazinho vomitando... E etc... E etc... O que aconteceu antes? Cê caiu aí mano... Conta pra nós... Ele machucou... Não? Não? Não... Não... Não machuquei nada... Nada... Ou foi o vento... Foi o vento que derrubou... Foi o vento... Nem sei quem me derrubou... Vem Mazinho... Zero... Chama...